Os acordei como a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Os até bateu o joelho no chão Se der certo nós fica de patrão Se der ruim nós vai parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Abre a mente e desce o coração A beleza toma conta do ar Chegou a hora de enquadrar A tensão redobrada no lugar Se alguém reagir tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Toma de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Toma de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Toma de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde Toma de assalto na pista Aqui no pito, só balão Os acordei como a match de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Os até bateu o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vai parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar A tensão redobrada no lugar Se alguém reage, tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a match do refém Afogar o piloto de chamem Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Por que nosso bonde é brabo? Por que nosso bonde é pico? E aí mano Gabriel está? Por que nosso bonde é salto na pista? Por que nosso bonde é brabo? Por que nosso bonde é pico? 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 Toma que é salto na pista? Por que nosso bonde é brabo? Por que nosso bonde é pico? Por que nosso bonde é pico? Toma que é salto na pista?